Agora ela tá calminha, repousando na caixa. É uma jiboia. Ela tá sendo tratada em um hospital veterinário de Goiânia. Olha só como ela chegou aqui. Toda espinhada, digamos assim. É que ela inventou de tentar comer um ouriço caixeiro. Aquele bichinho cheio de espinhos. Sorte dela que encontrou estes veterinários voluntários pra salvar a vida dela. A cirurgia pra retirada da maior parte dos espinhos já tá feita. Agora ela vai passar por uma ultrassom pra olhar como tá. Agora a gente vai acompanhar uma ultrassom que tá sendo feita na cobra. O melhor aqui era um ambiente sem luz. Só que como a gente tá gravando, eles vão fazer aqui com a sala iluminada mesmo. Tá aqui, ó. O pessoal fazendo a ultrassom, os veterinários. Junta aí todo mundo pra segurar ela. Porque apesar de estar machucada, né, tá se recuperando de uma lesão séria, é um animal muito forte, né, Isabela? Muito forte. São animais constritores, né? Então eles trabalham ali exercendo uma força sob a musculatura pra poder exatamente ali conseguir, né, predar as suas presas. Então aqui, olha lá. Segurando e ela vai fazendo a constrição. Ela vai puxando. Então é um animal extremamente forte e puro músculo. É uma jiboia já na fase adulta. Ela tem aí mais ou menos 6 quilos. E por que que tá sendo feita essa ultrassom, Tiago? Então, a gente tá fazendo uma ultrassonografia nela pra avaliar os órgãos internos. Tem que conhecer, né, a morfologia dela. Porque é totalmente diferente, né, um animal assim. Eu falo que a serpente, ela se assemelha muito à galinha, às aves. Porque ela tem um tubo interiço. Então, assim, ela não tem cavidade igual a gente que tem o diafragma. Ela não vai ter. Então é tudo inteiro. O pulmão fica lateralizado. O rim, ele é comprido e lateralizado. E o esôfago é um tubo direto até chegar no estômago. Ela foi insistente. Ele, né, o animal é macho. Ele foi insistente porque parece que deu uma bocada. E ainda tentou comer o oriço. Ele tentou, ela tentou comer porque já tinha espinho até aqui mais ou menos nela. Mas a Isabela conseguiu retirar. Então, ela tentou se alimentar dele. Eu acredito que a fome é triste, né? Ela tentou comer mesmo porque no ambiente que ela poderia estar, ela não encontrou pequenos roedores, mamíferos de vários portos, o que ela conseguisse comer. Então, ela acabou pegando ele. Ele teve um infeliz porque elas matam por constristão. Então, ela deve ter apertado ele até dar associa. E ela não conseguiu comer e jogou o corpo lá. Como é que foi a parte aí da cirurgia? O que vocês fizeram? Então, as doutoras que ajudam, elas pegaram o animal, retiraram todos os espinhos da cavidade oral e do corpo do animal. Esses espinhos, eles causam um processo inflamatório muito grande. No caso dela, forma cásios, né? Que são bolsões de ar, mas um ar contaminado. E eu coloquei... Tipo umas bolinhas tóxicas, assim. Isso, exatamente. E aí, nesse caso, eu coloquei uma sonda esofágica para a gente alimentar ela e deixar a cavidade oral sem passar comida, sem ela precisar usar essa cavidade oral para que ela se recupere mais rápido do que se ela estivesse na natureza, né? Eu acho importante a gente dizer que, assim, foi um bote errado, mas por que será que foi um bote errado? Será que não está faltando comida? Será que a gente não destruiu tanta natureza que a única coisa que ela achou foi um porco espinho? Isso aqui é o mais próximo que eu vou chegar de uma cobra na minha vida. Até porque ela está bem lascada, porque eu tenho medo disso aqui que não é brincadeira, meu irmão. Aí, é aí, minha filha. Assim que ela terminar o tratamento aqui no hospital, ela retorna para o Cetas e o Cetas direciona ela para uma soltura ou para um criador, se for o caso.